No dia 20 de abril desse ano, a família do Sr. Edson registrou ocorrência de desaparecimento. Havia saído de casa por volta às 9 da manhã e até à noite não havia retornado. No dia 21 de abril, a polícia militar localizou uma moto, a moto do Edson, enterrada às mais de uma BR, sentido Belo Horizonte. E junto à moto, calçados dele, sujo de sangue, uma inchada e uma lona também com marcas de sangue. E a partir daí nós começamos a trabalhar com a hipótese de homicídio. As investigações evoluíram e nós chegamos até o nome do nosso autor, Leandro Alberto Rodrigues, de 32 anos aproximadamente, que por uma desavença à vida com o Edson, Segundo apuramos, o Edson teria vendido para ele uma carteira de habitação falsa, recebido o dinheiro, mas não recebeu a carteira nem o dinheiro de volta. Seria essa a motivação do crime. As informações apontaram que o Leandro matou o Edson dentro da sua própria casa, com três disparos de arma de fogo, provavelmente um revólver 38, e depois enterrou a moto e possivelmente enterrou o cadáver também. Na verdade, a prova da morte do Edson, a prova cabal, vai ser com a localização do corpo dele, que só vai ser possível em sendo achado o Leandro, que é a única pessoa que tem notícia do paradeiro do corpo. Mas em razão dos indícios que a gente obteve, da falta de informações do Edson, até mesmo para a própria família, a gente trabalha com a hipótese de homicídio, sim. A gente realizou algumas prisões, umas por favorecimento pessoal, por ter auxiliado o Leandro a fugir da polícia, do cumprimento do seu mandato de prisão, e outras por ocultação de cadáver. A gente ainda investiga a eventual participação dessas com o homicídio e com a ocultação de cadáver também, mas tudo aponta para a ocultação de cadáver. Cumpriram pena juntos, inclusive se conheceram no presídio de Araxá, oportunidade de cumpriram uma pena, um crime que eu não sei qual é, e ficaram algum tempo juntos lá. A partir daí nasceu uma amizade, uma camaradagem, e eles realizaram outros negócios juntos.